Música Oi amor, tudo bem? Oi, tudo bem. Conseguiu entregar todos os currículos? Uou amor, entreguei todos. Hoje andei a cidade inteira e entreguei currículo por tudo. Estou percebendo onde é que foi parar a pasta? A pasta, amor. Acho que na última agência que eu fui entregar, acabei esquecendo a pasta lá. Ah, mas também não tem problema, né? O que importa foi que eu entreguei todos os currículos. O que é isso, amor? Eu contratei um árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo? A gente tem que rever alguns lances. Rever alguns lances? Não estou entendendo. Tu está me dando muito migué. Ih amor, o que é isso? Que bonito, hein? Disse que ia entregar currículo. Foi para o bar beber esse estijogo. No mínimo deve ter esquecido a pasta nesse bar. Não acredita, amor. Que falta de respeito é isso? Falta de respeito é o que tu faz comigo, meu mentindo. Árbitro de vídeo. É só o que me faltava. Vai dizer que é mentira o que tem ali? Melhor coisa que já inventaram. Acabou os migué agora. Jogando a seleção hoje, hein? Jogando aí. Os caras bagunçaram, hein? Garantimos três pontos, vai para a finaleira, né? Abre a final. Fala aí, rapaziada! Fala aí, rapaziada! Tranquilo aí, papai. Ficou boa? Tudo certo? Pai, como é que vocês não foram no jogo ontem? Ah, eu não consegui. Ô, ontem bagunça. Para, pessoal, pai. Não sei, papai. Ô, eu dei um elástico no ar. Para ver, eu... Ô, eu meti gol de voleio. Não, assim, ó. Ah, não. Ontem foi se acessional, papai. A 10 é a faixa, ó. Minha mulher está vendo isso aí de vídeo. O que é isso, porra? Não sei respeitar. O que é isso, né? Vem, boa namorada. Vem o quê? Vem o quê? Vem. Vamos, cara. Toda hora. Isso aí, agora. Aí, boleiro. Acabou o migué, pai. Acabou o migué. Aqui, ó. O jogo inteiro no banco, cara. Tá louco. Sem elástico, sem bicicleta. Tá aí, boleiro. Eu não acredito que você... Quem é que deu elástico no ar? Não, que falta de respeito, cara. Tu ficou o jogo inteiro no banco, boleiro. Tem vinte para os parceiros, boleiro. Não, não pode, cara. Não, minha mulher estava com isso e agora vocês... Vai ter lá com a imagem? Vai. Não, hábito de vídeo na vida real, cara. Democleta, cadê o boleio? Ah, mas vindo o jogo, eu quase entrei. Não, vinte para os parceiros toda hora, boleiro. O jogo inteiro no banco. Tu não entrou, senão tu entrou no campo, cara. Tá aí, ó. Ó, 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 ó. É muito migué, é muito migué, tá, ó. Miguéção. Não. E aí, boleiro, terminou aquelas peças que eu te pedi? Ô, chefe, passei a noite toda trabalhando, cara. Fiz todas as peças, tudo certinho. O que que é isso? Vem, boleiro. De novo, cara. Estou todo dia isso aí, agora. Tá aí, boleiro. Trabalhou bastante ontem, hein? E aí, boleiro, mentindo de novo, cara. Tá aqui, ó. Só passa lá no RH. Poxa, é. Pô, tá de sacanagem, cara. Quem que inventou isso aqui? Árbitro de vídeo, pô. Isso aí tá me quebrando, pai. Não, é sacanagem, cara. Tá bom. Bom, eu acho que você viu minhas fotos lá no Tinder, viu a descrição do perfil. Realmente sou jogador de futebol. Joguei em vários clubes do Brasil, vários clubes da Europa. Sempre com a 10 e a face. Sempre cartando, sempre pifando os parceiros. E fazer gol é comigo mesmo, hein? Com toda humildade, eu jogo demais. E outra, tenho casa em Beverly Hills, tenho casa em Londres, tenho casa em Jurerê Internacional, Jurerê Nacional. Quem sabe, se você quiser conhecer uma das minhas casas, você tá convidado. Não, eu quero acionar o árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo? Não, não, porque o que é isso? O relacionamento é a base de confiança. Não, já começou errado. Pra mim tá tudo acabado. Não, não tô acreditando, não tô acreditando. Até os contatinhos do Tinder querendo o árbitro de vídeo. Pô, vão acabar com a minha vida assim, pô. Não, tudo se é acabado. Pô, vão acabar com a minha vida assim, pô.